Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido Power World, episódio número 8, começando. Tudo bem com vocês? Espero que sim, como sempre, meus queridos. Já não se esqueça de deixar o seu lacão no começo do vídeo pra dar aquela ajuda e aquela fortalecida, beleza? No ano passado, então, a gente liberou um mosquetão, né? Vamos efetivamente, efetivar a efetivação deste item maravilhoso mosquetão, vamos lá. Bom, mosquetão a gente crafta aqui, né? Se não me engano é nada dessas high qualities. Ou eu posso estar errado, ou eu aparentemente estou errado. Deixa eu fazer isso. A gente precisa fazer essas core samples aí também. Tô pegando mais algumas bolinhas ali também, os bichinhos aqui vão ajudar. Eu coloquei esse brother aqui, né? Pra ajudar, você pode ver que ele tá... Pelo jeito ele tá focando primeiramente no serviço manual, né? O que é muito bom, né? Você pode ver que ele tem dois de handiwork, né? Então ele ajuda, ele tem 200 de velocidade de... De movimentação ali, né? Então ele ajuda pra caramba, né? Ele é bem mais rápido. Ao invés do pinguinzinho, o pinguinzinho é um, né? E o pinguinzinho fica indo pra cima e pra baixo, né? Sabe o que ele faz? Agora a Bristler que tá vindo aqui, ó. Olha aí. Ela tem um de handiwork também, né? Eu acho que esses bichos tão vindo aqui porque não tem mais nada pra plantar, né? Por isso que eles tão vindo aqui pra ajudar. Porque senão, normalmente, eles não fariam isso não, mas tudo bem. Bom, né? Tá bom. Bom, cada coisinha dessa aqui dá 10 munições, né? Beleza. E eu sei que eu tenho mais aqui. Excelente. Bom, deixa eu ver onde que eu faço o negócio aí, porque eu não lembro mesmo. Ah, Weapons Workbench. Tá, Weapons Workbench a gente não fez ainda, que é essa aqui, ó. Tá de 5 nails, né? Eu tenho um monte aqui, olha só. Mas se eu ajudo o bicho aqui, né? Rapidão. Beleza. Deixa eu guardar o que der aqui, guardo o que der aqui, guardo o que der aqui. Se vocês notaram, eu também fiz uma caixa grande, né? Eu tô guardando as coisas aleatórias aqui mesmo. Qualquer coisa, depois eu desmonto duas dessas caixas aqui e passo pra lá. E aí eu ponho as caixas pra cá, né? Ah, tá. Era aqui na Weapons Workbench. Ok. Onde que eu vou colocar isso agora, né? Hã? Hã? Eu... Sinceramente, eu vou tirar esse negócio daqui, cara. Eita, que droga. Sabe por quê? Porque eu já tenho ali o negócio de cozinhar ali, né, ó. A nossa cooking pot ali. Mas o que eu vou fazer aqui é colocar uma wall torch. Aqui no meio. Agora vai ficar bonitinho. Aí, pronto. Resuelto. Bom, agora aqui de volta ao nosso Weapon Workbench. Acho que eu vou colocar no cantinho aqui. Puta, não dá. Tá, então eu vou colocar aqui na janela, dá? Opa. Vi que piscou ali. Aí, beleza. Eu sei que tá torto, tá? Não tem problema. Mas depois a gente arruma. Isso aqui não precisa necessariamente ficar aqui, tá? Eu posso colocar em qualquer lugar isso aí. É desde que esteja dentro da base ali, né? Desde que esteja dentro da... Da área de influência ali, daquele negocinho ali, ó. Aí o resto tá de boa. Esse bichinho jogando água, ele joga bem rápido, né? Água. Ele é dois de água. Dinossaurinho ali, ó. É dois de watering. Muito bom. Bom, é agora aqui sim que a gente tem aqui o... Você pode ver que ele pede high quality pale oil, né? É um material bem difícil, inclusive, de se encontrar, tá? O high pale... O high pale... Então, o high pale oil você só encontra em bichos maiores, né? Por exemplo... Opa. Opa, opa, opa. Estamos sendo invadidos. O high pale oil você encontra nesses bichos mais fortes, né? Ou seja, aquele dinossauro ali, né? O relaxaurus ali que eu peguei. Ele, inclusive, dropou. Mamute também, dropa, né? E tal. Obviamente, eu não matei nenhum mamute, né? Mas eu sei que... Ainda. Mas eu sei que eles dropam. Ver se eu consigo detonar uns bichos aqui. Pelo menos a... Galerinha aqui é... Não tem ninguém de fogo, né? Então, mesmo se tiver agora, tô... Tô de boa. Nossa! Olha o tanto de loot. Shotgun shells, ó. Salt rifle, course ammo. Aí, depois que termina, né? Os bichos vão tudo comer lá as comidinhas. Ah, pega, filho. Regaçou os carinha ali, hein? Arregations. Arregaram. Vai, dropou aqui? Ah, tá. Dropou aquilo. Deixa eu colocar isso pra cá. Isso daqui vai pra lá. Ah, course ammo, flechas. Beleza. Certinho. Dá uma musiquinha de batalha? Por quê? Quem que tá em batalha aí? Aparentemente, tem um bicho. Tem alguém em batalha aqui? Tá com música de batalha? Estranho. Beleza. É, vamos fazer mais... Ah, nem adianta, né? Hum, eu preciso de um bichinho pra... Mais um bicho pra... Fazer kindling, hein? Tô vendo que é uma coisa que é uma... Tô vendo que é uma necessidade aqui, hein? Botar as torradinhas aqui. Sabe por que que eu ponho, ó? Porque ela dá seis de sanidade, tá vendo? Então, quando o bichinho tiver com fome, ele volta aqui, come e ainda ganha seis de sanidade e volta a trabalhar mais forte, né? Belezita. Ok. Ah, já deve tá... Acho. Já deve tá pronto, ó. Ih, tá não. Beleza. Munição. Quantas munições eu tenho? Eu tenho 36. Eu quero aproveitar esse episódio. Como você já leu no título, eu quero fazer uma coisinha. Quero terminar ali aquela parte do tutorial. Eu não sei se a gente vai conseguir, tá? Mas eu vou me munir, literalmente, com todas as armas que a gente tiver aqui disponíveis pra... A gente ir pra cima desse primeiro boss. São... Quatro... Bosses, na verdade, com... É, são quatro contando com esse aqui que é do tutorial, né? Mas eu lembro que são três. Eu lembro que são quatro. Inclusive, dois deles, eu lembro, são até que... O primeiro aqui, acho que é relativamente fácil. Faz um tempinho já, né? Eu lembro que ele é relativamente fácil. Tem um... Não são... Não são em ordem, tá? Não tem ordem. Quer dizer, eles até tem uma ordem, mas você não sabe qual que é. Eu também, honestamente, não sei. Mas eu passei desse primeiro já. E o segundo boss eu matei, mas os caras, os dois últimos, são terríveis, cara. Tem um aqui, ó. Nesse pedaço aqui. Nessa parte aqui. E eu sei que tem, acho que um por aqui e o outro aqui pra cima, assim, ó. É embaçado, cara. É bem embaçado os bichos. Os bosses, né? Beleza. Acho que agora tá bom de boa aqui, né, meu nobre? Que é o seguinte. Olha só. O dano disso aqui é 280, certo? Cadê a minha... Eu não terminei de fazer a... Ah, não, né? Nem comecei, eu acho. Vem aí, rapaz. Peraí, deixa eu puxar o macaco aqui. Ô, macaquinho. Faz a bagaça pra mim aí. Os dois juntos aí, é. Então. O dano da crossbow, a gente teve... Começou com 40, né? Depois foi pra... Aquele 3-bow lá, que era 50, sei lá. Só que ele atirava 3, né? Ao invés de um tiro só. Depois upamos aqui pra crossbow. Que ela dá uns 200 e cacetada aí que eu mostrei, né? Que inclusive é muito bom. É um belo upgrade, né? Se você for ver. A gente dando tipo 60 de headshot, 70, 80 de headshot. Se a gente pegar um bicho do mesmo level que a gente aqui, a gente mete uns 300 aí, quase. De dano, né? Muito bom. E agora a gente vai liberar o mosquetão, né, meu querido? Mosquetão, olha só. O nível, tá? Olha só o nível, tá? Do negócio. Mil! De dano. É bom ou o que mais? Deixa eu colocar aqui, inclusive. Por que que eu coloco ali, tá? Porque as armas ficam nas costas, né? Os dois primeiros itens aqui ficam nas... Os que ficam nas costas. E aí eu gosto de ficar vendo o item, né? Por que não? Ah, deixa eu ver. Eu nunca fiz isso aqui. É, ó. É isso aqui que a gente precisa depois, ó. Isso aqui vai ajudar para um... Macarambolas, tá? Mas tudo bem. A gente ainda precisa fazer isso aqui. Flamorgan. Ah, na verdade. Eu posso comprar Flamorgans, inclusive, né? Não se esqueça que tem esse Small Settlement aqui. Mas beleza. Meus nobres. Vamos... Então... Nobós, né? Nobózinho. Deixa eu tirar isso aqui, porque senão eles comem. Eles comem o que tá nessa linha aqui, né? Primeiro aqui, depois aqui. Três, quatro, cinco, seis. Eles comem numa... Fora... Fora de linha, né? Basicamente. Aliás, eles comem na linha, inclusive. Então eu vou deixar assim. Depressal seems to be struggling with their trust. De novo, esse cara tá zoado. Só que se ele ficar zoado... Se o Depressal ficar Depressal de novo, cara... Eu não vou... Eu não vou mais mexer com esse bicho, não. Quer dizer, eu não vou curar mais ele, né? Porque aquilo ali custa muito caro, essa medicina aqui, ó. Eu fui comprar ela a três pau, cara. É muito caro. E eu... Olha só. Cadê meu dinheiro? Tenho nove. Três medicinas dessas daí... Caralho. Vou pegar aqui, ó. Fechar o ciclo aqui. Beleza. Vamos lá, então. Sorte que a gente tem um teleporte lá, né? Olha só. Aqui, ó. O mosquetão aqui, ó. Certo? Vamos lá. Opa. Botão errado. Fast Travel. É aqui, ó. Aqui atrás. Opa. É aqui, ó. Bom. É essa torre aí. Vamos lá. Vamos ver o que nos aguarda. Eu vou tentar usar as flechas primeiro, né? Mas o negócio ficar pelão mesmo. Tá meio tubala, meio pipoco nos caras lá e já era. Todo bicho, se você consegue... Todo boss, né? Você consegue fazer um grupo, né? Tá aqui em cima. Ou você só vai sozinho, né? Aperta o F aqui e... Pau no gato. A gente vai fazer o pau no gato. Tá pegando. Pedeu, hein? Pedeu o rolê. Zoe and Grisbolt. Vamos lá. Vou tacar o servinho aqui mesmo que se dê. Tem 30 mil de vida, hein? Ah, pega. Ih, eu falei que eu ia jogar o... Ó, o macaquinho tá arregaçando os caras ali, hein? Acredite. Tirar 300 de vida do boss é muito, tá? Não. Oh, oh. Yo. Tirar 300 de vida do boss é muito, tá? Normalmente você vai ver o boss aí que você tira 40. E ele tem tipo o triplo dessa vida. Triplo? Triplo é pouco. Um quadruplo. Esconder aqui, né? Vai, 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 vai. Opa. Vai virar com o mamaco. Deu um choque no mamaco ali, beleza? Esse bicho aqui é de fogo. Eu tenho um bicho de água aqui? Puta, pior que não tem. Eita, essa cara, desgraça, me deu um susto aqui. Ah, safado. Oh, tomei. Sorte que tirou pouco, né? Do meu escudo, inclusive. Sim, se você não matar o bicho em 8 minutos ali, ele despauna tanto. Ou seja, você toma na tarrakeira. Ou do seu progresso, né? Basicamente. Ah, ó. Vai pro chapéu. Vai, macaco. Taca o bicho, pomba. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tacar isso. Eu vou tacar meu... Meu bicho aqui. Agora sim tá tirando vida. Agora sim tá tirando vida. O macaquinho tá moscando. Tá, 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 tá. Errou. Fiz um timing bom. Poxa, pegou no meu bicho. Eita, olha só. Regaçou. Deixa eu jogar ovelhinha. Ó, ovelhinha. Eu vi que tava sentando um cacete nos outros, né? Ué, ó, ovelhinha tem uma defesa boa até, né? Tirando 70 o ataque de um boss. Ih. Errou. Quase, hein? Antes que você me pergunte, não. Não dá pra capturar o boss, tá? Tem tipo 0% de chance, então você já sabe, né? Ah, ó. E sim, eu sei que tem uns bugs aí fora que dá pra você pegar o boss, tá? Mas eu não quero bugar o jogo, não. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Opa, como assim? É, a gente vai ter que apelar agora, papo. É, vamos apelar aqui pro mosquetão. Tá, pega, filho. Mil de cacetada. Só que é o tempo que demora pra carregar. Yo. Ó o tempo que demora pra carregar. Aê. Conseguimos. 5 Anciente Technology. Ó os Anciente Technology aí, ó. Beleza. E depois que você mata o boss, né? Você libera aqui a torre, né? E agora sim eu acho... Bom, agora sim é fe... Olha essa base ali. Agora sim a gente está livre, né? Você pode ver que não tem mais nenhuma mensagem de tutorial, nem nada. É, agora sim a gente está livre, 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 livre. No jogo. E também liberamos aqui os Anciente Technology Points, né? Vamos de Egg Incubator. Small Seed Bag. Grappling é bom também, tá? Isso aqui é muito bom. Mas a gente não vai conseguir mexer muito nele agora, né? Tem essa... Isso aqui é pra você comer automático, tá? Essa feedback. Funciona. Funciona. É bom. Quebra um galho. Mas não é das melhores não, tá? Bom. É isso então, meus queridos. Eu vou fazer o seguinte. Vocês viram como que é forte essa bodega aqui, né? Sim, é tipo milão pra bicho. É milão pra caceta, tá? Isso aqui. Só que você, né? Munição é bem reservada, né? É bem dificilzinho de fazer munição, como vocês viram. É, e consome bastante material, né? É... E, cara... Mas por outro lado é muito bom. Né? Por outro lado ela é bem forte, né? É... Olha só. Precisa de Gunpowder. E Gunpowder precisa de Charcoal. Isso. Lembra do Sulfur que eu peguei no comecinho? Olha ele aí, ó. Charcoal, Diego, como é que faz? Você vem aqui, ó. Você se esqueceu, cara? Eu já te ensinei, hein? Você vem aqui, ó. Opa, peraí. Ah, lembrei. Calma aí. Ah, tá, 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 tá. É aqui, ó. É bem aqui que faz, ó. Deixa esse bichinho terminar de fazer as barrinhas de ferro. Eu já mostro pra vocês. Mas é... É... Nesse negócio aqui. Inclusive, que nem eu falei, eu vou precisar de mais um negócio desse aqui. É, além de mais um negócio desse aqui, mais um bichinho de fogo. Que faz Candling, né? Qualquer coisa eu volto lá pra área inicial do jogo e pego mais um Fox Parks. Já era. Aqui, ó. Charcoal. Cara, vou botar aqui uma boa quantidade, tá? Sem miséria. Porque é munição, meu nobre. A gente vai usar pra caceta. Bom, maquinhentãoz aí. E pau na máquina, né? Pau na máquina. Beleza. E vou ficar sim com os meus itens aqui. Esse mamaco tá terminando aquilo. Deixa eu ver. Precisa de mais algumas flechinhas aqui também. Só isso aqui dá o quê? Quase dá 320 flechas. Tá bom. Madeira ali. Deixa ele fazendo qualquer coisa. Eu vou tacar o meu... Outro mamaco aqui. Deixa os dois mamacos fazendo ali. O amigo vai fazer ali as bolas, né? As esferas. E aí a gente já está. Show de bolas. Ha! Show de bolas. Sacou? Maravilha, então. Vamos pegar o upgrade aqui. Que é a build workbench. Opa, é o V. Beleza. E eu vou precisar de um bicho com kindling, né? Mais um, né? Porque eu vou precisar... Tem muita coisa com kindling aqui, né? Comida, aquele negócio ali também, né? E eu vou botar outra bagacinha de fogo, né? Porque eu quero deixar uma ali. Eu quero deixar uma desses negócios aqui. E eu... Por exemplo, eu acho que o meu cachorro... O meu bichinho... Upset. Tá putaço. Tá por aqui, ó. É, tá por aqui. Não sei. O meu bichinho de fogo ali. É, sei lá. Tá rodando por aí. É... Ah, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Antes de eu fechar aqui o episódio. É... A venda de bichinhos, tá? Já mostrei pra vocês tudo bem, né? E tal. Mas olha só. Só que não é isso que eu quero mostrar. Que dá pra vender os bichinhos, vocês já sabem. Mas tem uma coisa muito bizarra aqui. Certo? A gente consegue vender os bichinhos, né? Que nem eu falei, etc e tal. Inclusive eu vou vender esse bicho aqui. Ela é ruim também, não. Ela é slacker. É... Só que... Tem uma coisinha aqui, ó. Vocês não estão vendo direito, né? Não? Se liga. Lembra aquele cara que a gente pegou? Olha quanto que ele vale, cara. A gente tá literalmente... Ai, meu Deus. A gente tá literalmente escravizando as pessoas, né? Mas tá bom. Cara, nesse jogo tudo é válido. Mas não é? Tá aí. É pra usar. Mas não é? Beleza. Bom, meus caros. Agora sim. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dele. Um pouquinho menor do que o normal, mas tudo bem. É um vídeo bom de qualquer forma. Vou ver se eu pego mais um bichinho com kindling. Com kindling. Caramba. Kindling. E eu... Pra seguir na base aqui também, tá? E aí a gente vai ter aquilo ali rondando. E aquilo ali também, né? Eu preciso muito de um bicho fazendo... Dois bichos, né? Que fazendo esses dois ao mesmo tempo. Pelo menos. No mínimo, né? Muito bom. Beleza? É isso então, meus nobres. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. E fui, meus caros. Tchau. Ó um bônus pra você que ficou até o fim desse vídeo. Cara, achei um shiny aqui, ó. Dos Killamari. Faz um puta barulhão também. Olha o tamanho do... Da... Da... Da luz, né? Que brilha. Vamos lá. É esse bichão aí, ó. Puta, eu tenho que tomar uma coisa pra não dropar esse bicho num cacete, né? Aliás, eu não, né? O meu... O meu bicho aqui, né? Peraí, deixa eu ver. Aí, acho que agora dá. Eu joguei a melhor Pokébola... Melhor Pokébola. A melhor esfera que eu tenho. E aí? Yee-haw! 1.430 e... Sei lá, you've captured a lucky pal. Né? Ele foi enviado pra minha caixa. Pra minha box. Aí, meus queridos! Vejo vocês no próximo. Agora sim, fui!